Viralizou. A primeira viralizada aí que você deu, qual que foi? Foi quando lá, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fazer minhas rotinas pra escola e tudo mais. Eu fiz minha rotina da manhã pra escola. Então, eu gravei estilo filmezinho, eu acordando, colocando tênis, comando os dentes. Uma rotina normal e fui pra escola às seis da manhã e aí viralizou. YouTube. YouTube. Eu comecei no YouTube e aí o Instagram foi meio que depois. Cadê? Esse? Esse. Mas eu sempre acabo me atrasando. De manhã eu não sou de conversar, então tomo café bem quietinha mexendo no celular. Vou pro colégio com o pai do meu amigo, então pego a mochila e saio e esperarei. Então, essa é a minha rotina matinal. Eu sou mais feliz do colégio. Que legal, viu? Olha. A Francine, como ela é feliz indo pra escola. É. Que alegria. Acordo às seis da manhã e vou pra escola. Uh! É, exatamente. Você gravou isso às cinco da tarde, né? Foi no sábado. Foi no sábado, três horas da tarde. Não é assim, né? Meus pais podem comprovar que estão ali na plateia. Não era assim. Cadê seus pais? Estão ali no canto esquerdo. Como vai? Como vai? E aí, pai? O que vocês fazem da vida? Pai? O que vocês fazem da vida? Eu sou construtor. Construtor? Construtor. Eu era bancário, me aposentei e daí comecei a construir pra mim mesma, né? E hoje eu invisto nos imóveis da família só. Que legal. E você trabalha com alguma coisa? A minha mãe. É. Como ela chama? Clarice. E a Clarice? Então, eu ajudo a Fran no que eu posso. Ah, você gosta, é? Eu gosto. Vocês sempre apoiaram a Fran? Ou vocês falaram, é coisa de adolescente, já já ela para com isso? Aí, na hora que vocês viram que ela não parou, em algum momento vocês falaram, vai, para com isso ou vocês apoiaram desde o início? Sempre apoiamos. Sempre. Ela sempre pediu uma câmera nova, um computador novo para melhorar a qualidade dos vídeos, das fotos e a gente sempre incentivou ela bastante. É legal, hein? Vocês incentivaram e está no caminho bom, hein? É. Exatamente. Que legal, bacana. Você sofria bullying dos colegas na escola enquanto gravava o vídeo? É. As pessoas falavam do jeito que eu falava, sotaque, sendo que elas tinham o mesmo sotaque que eu, né? Que sotaque? De paranaense. Ah, eles ficavam enchendo o saco? É. Eles tinham o mesmo sotaque. É. Mas de que lugar do Paraná, sessão? De Curitiba mesmo, região metropolitana ali. Curitiba. Tá, tá. E aí, eu sempre sendo tímida, eu ficava muito reprimida, mas aí depois eu fui vendo que muita gente na internet estava gostando e fui continuando. Aí você foi vendo que era só a velha e conhecida inveja. É, exatamente. Sempre que você vai fazer, você que tá aqui, eu passo por isso, Francine passa por isso, o Roger com certeza passa muito por isso. Sempre que você vai fazer uma coisa nova, quem tá em volta vai te botar pra baixo. Se você ouvir quem tá em volta, você não sai de onde você tá. É sempre quem tá perto pra você ir pra baixo, não é? Dane-se quem tá em volta, vai fazendo, você foi ouvindo teus fãs. É, exatamente. Olha, hoje vive disso, tá bem aí. O que que você vê, o que que você faz que as pessoas mais gostam? É a maquiagem? É maquiagem, mas com uma pegada meio... Tô viajando ali, vou realmente me arrumar pra um evento. Elas gostam de estar vivendo a mesma coisa, não em casa maquiando. Elas querem ver que eu realmente usei a maquiagem, então é um vida real, digamos assim.